Vocês lembram que eu gravei um vídeo aqui falando sobre a novíssima Fera Negra Titânio? Olha só o que está acontecendo aí e por que nós não vimos mais falar dessa radiola que é a Fera Negra Titânio. Pois está sendo feita uma novíssima Fera Negra. Olha só como é que está linda aqui. Todas as caixas de médio, de agudo e de corneta já estão todas emassadas e pintadas e agora em maio já vai estrear a novíssima Fera Negra Titânio. É uma linda radiola e você, sem dúvida alguma, não perde por esperar. Conversei com o Civaldo e o Elistone. Desde quando terminou o carnaval, a gente encostou a radiola e já metemos bronca fazendo os novos paredões da radiola Fera Negra. E logo, logo vai estar sendo apresentada. Já está tudo certo, portanto, agora em maio já estreia a nova Fera Negra Titânio. Está muito linda, gente. Olha só como é que está ficando essa radiola aqui. Está um show de radiola. E mais, está vindo aí com o seu novo padrão. Será que está vindo com dois paredões de 16 ou é dois de 14? Você não perde por esperar. Para aguardar.